Boa tarde, pessoal! Hoje eu vim gravar esse vídeo para estar mostrando para vocês aqui, olha, essa minha Phalaenopsis, que ela está dando um probleminha aqui, olha, um início de fungo querendo surgir aqui, olha, na folha dela ali, olha, e é daquele fungo que fica mole. Está bem no iniciozinho, por isso que é importante a gente estar sempre olhando as orquídeas para estar aí resolvendo aí qualquer problema que possa estar aparecendo nelas. Ela está com essa folhinha amarela, mas na folha não é nada não. Aí eu vou estar mostrando para vocês como que eu combato os fungos aqui, olha. Simplesmente é isso aqui que eu uso, olha. Nessa tampinha aqui eu já coloquei até um pouquinho de água. Uma pastinha de água com canela, gente, isso é ótimo. Todas as minhas orquídeas que dão problema de fungo é com essa pastinha aqui de água com canela que eu resolvo os problemas aqui de fungo. Lembrando que você tem que estar aí observando para descobrir no início, tá? Porque se tiver muito alastrado o fungo, muito avançado, aí vai ficar mais difícil para vocês estarem aí resolvendo. Aí faz essa pastinha aqui. Aí eu pego assim, olha, com o dedo mesmo, e vou lá e coloco em cima, ali em cima onde que o fungo está querendo progredir, para ele não ir para frente. Aí eu faço assim, olha, coloco bastante até tampar toda aquela parte que está o fungo querendo aparecer ali, olha, e na folha também. Aí essa pastinha aqui, gente, ela vai secar. Ela vai secar aqui. E por incrível que pareça, só isso aqui, aqui comigo, dá super certo. O fungo não vai para frente. Aí depois que isso aqui secar, eu venho e coloco também um pouquinho de leite de magnésia em cima. Em cima da pastinha de canela mesmo. Olha aí. Praticamente é isso aqui que eu uso para estar combatendo aí o fungo nas minhas orquídeas aqui, olha. Eu não sei se é esse tempo meio frio que está tendo agora, que está causando esses fungos aqui. Mas espero que isso aqui não progrida. E se depois que secar tudo aquilo ali, o fungo não for para frente, eu vou estar gravando outro vídeo para estar mostrando para vocês o resultado, tá bom? Aquela minha amarela que a haste quebrou, vocês que acompanham o canal aí já sabem, né, do que aconteceu. Ela também deu o mesmo problema no rizoma. E eu já apliquei a pastinha de canela lá. Aí, quando eu for mostrar o resultado dessa aqui, aí eu mostro ela também, olha. É assim que vai ficar. Isso aqui vai secar e o fungo não vai para frente. Olha aí para vocês verem. E eu descobri uma coisa, gente. Olhando ela aqui, ela floriu recentemente. Eu cortei a haste dela. E agora, olha. Outra haste apontando ali, olha. Não sei se vocês estão conseguindo observar ali, olha. No meio daquela folha ali, olha. Olha lá para vocês verem a haste. A hastezinha apontando. Aí, o vídeo de hoje foi esse. Só para mostrar para vocês que a pastinha de água com canela dá super certo. Vocês que estão tendo problemas com fungo aí, pode estar testando. Deixe seu like aí para mim. e se inscreva aí no canal quem ainda não é inscrito. Muito obrigado. E até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.